Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô um tempão aqui sem gravar vídeo, mas venho aqui trazer para vocês o making of, né, portais das cenas do vídeo da Fera do Manetã. Tem muita gente que perguntou como é que foi feito, como é que foi animado, e vou passar bem por cima aqui de como que foi produzido, certo? Com certeza não viram mais clipes, muito mais. Tudo começou com o Animatics, né, que são esses rascunhos aqui, fiz bem rapidão. Depois dos rascunhos foram feitos modelos 3D, deixa eu tirar aqui o vídeo. Aqui o modelo 3D, você pode mexer o rostinho e tal. Tem a modelagem tanto dos personagens quanto dos objetos, né. Deixa eu ver se eu acho aqui. Boquinha. Fiz várias e várias boquinhas. Deve ter umas 15 por aí. Ok. Tem os modelos, só tenho que achar aqui. Aqui a guitarra. O fundo. Opa, não é o fundo não, que é a marreta. Tá meio... A sala que eles ficam correndo. Tem a sala que eles tocam, que tá a banda, né. Depois que eu modelo tudo, eu jogo pra fazer o cenário de cada um. Vou pegar um aqui legalzinho. Esse aqui é o principal, lá. Tem eles, animados. Beleza. Depois a gente meio que renderiza tudo. Adiciona as legendas, depois no final, né, na pós-produção. E tá pronto. É bem simples, porém é bem trabalhoso, assim. Um vídeo desses eu demoro mais ou menos um mês pra fazer. Um mês, 15 dias. Né. Tem também essa parte aqui, a ilustraçãozinha do... Tá louco. E é isso, galera. Você tá tirando uma dúvida mesmo. Falou. E é isso, galera.